Música Aqui tem um pessoal no cabine da rua. Essa aula vai para o YouTube, então vamos lá. Então a aula aqui hoje é sobre componentes, tá? Então a NBR 8160 está sobre sistema predial de esgoto, tá? Então o próprio nome fala, sistema predial, né? Tudo que é de infraestrutura, ou seja, do portão para fora, são outras normas, tá certo? Então, como eu tinha até comentado, né? Que hoje em dia a bola da vez é o esgoto, né? Então as companhias de saneamento estão com foco muito grande, né? Os olhos voltados para o esgoto, né? Porque o nosso país, infelizmente, tem uma carência muito grande do tratamento, né? Só relembrando dados aqui, 52% da população tem o esgoto coletado, certo? Ou seja, o afastamento do esgoto. Porém, só desse 52%, só metade é tratado, né? Ou seja, o esgoto vai diretamente, vai para a Ete. A outra metade, o esgoto é lançado diretamente no córrego, ou no mar, né? Então, se a gente multiplicar 50% por 50%, a gente tem 25, né? Então, de toda a população brasileira, né? 220 milhões de habitantes, né? Só 25% tem o esgoto coletado e tratado, né? E 50% tem o esgoto somente coletado. Então, a gente tem aí uma defasagem muito grande para poder atender a população, né? Então, o problema do esgoto é que ele vai trazer muitos impactos ambientais negativos. Ele vai trazer poluição de rio, contaminação de solo, mau cheiro e, principalmente, vai trazer o que? As doenças, né? Então, a água contaminada, ela veicula muitas doenças, né? Tanto para o ser humano como para os animais, né? Inclusive, algumas doenças letais, né? Então, a importância do tratamento do esgoto é o que? Saúde pública, né? Você melhorar a integridade física dos munícipes, né? Das pessoas que moram naquela região, tá? Uma coisa interessante também, né? Existe um estudo que fala que para cada real investido em saneamento, né? Você economiza 4 reais com o sistema de saúde lá na frente, né? Então, o maior exemplo que nós temos hoje é a aplicação de flúor na água tratada, né? Por quê? Porque diminuiu a incidência de cáries, né? Então, as pessoas têm menos cáries, então, a saúde vocal da pessoa dura bem mais tempo, né? Bem melhor. Então, ela não vai ter outros problemas, né? Como advindos de cáries, tá certo? É claro que o excesso de flúor faz mal também, né? Isso também tem que ficar claro, tá certo? E a gente sabe que o esgoto, né? Diferentemente da água, ele é por gravimetria, ou seja, ele trabalha por gravidade, né? Em inclinação. Ele não é pressurizado como a água fria, né? A água fria, ela também pode ser por gravidade, mas na maioria das vezes ela é bombeada, ela é pressurizada, né? O esgoto não. O esgoto, ele é por inclinação do terreno, tá certo? Então, quando você vai instalar a rede de esgoto, você tem que verificar se onde você mora tem rede coletora passando na frente da sua residência, tá? Se não tiver, você tem que fazer o tratamento isolado, né? Que a gente fala, tratamento isolado, tá? O que é o sistema isolado? É quando você tem a fossa séptica e o sumidouro, né? Então, a fossa séptica, ela vai trabalhar, o que vai acontecer? As bactérias ali vão trabalhar por sistema anaeróbico, ou seja, sem oxigênio. Então, elas vão decompor o esgoto e transformar em nutrientes. E esse nutriente, ele vai ser jogado para onde? Para o sumidouro, né? Que seria uma caixa onde esse esgoto, ele vai ser levado por capilaridade, por pressão ao solo, né? Então, o sistema isolado, ele automaticamente contamina o solo, tá? A questão é que é uma carga poluente e contaminante tão baixa que não é considerada um impacto ambiental negativo, né? Diferente, por exemplo, quando você tem uma indústria, ou você tem, por exemplo, uma construção de maior tamanho, né? Como um shopping, uma galeria. Quando são residências pequenas e principalmente espaçadas, né? Como geralmente em regiões rurais, ou ainda áreas em desenvolvimento, né? Que a gente chama de áreas periurbanas, né? Eu não sei se eu já falei para vocês, mas área periurbana é quando você tem aquele bairro que ele está afastado do centro, da periferia, mas ele já não é mais área rural, né? Então, ele fica ali no meio, tá? Então, quando tem essa característica, né? Pequenas existências espaçadas não tem problema de contaminação, porque a mancha contaminante vai estar distante uma da outra, tá? Mas o ideal mesmo é você ter o sistema de tratamento público, que seriam as ETS, né? Então, eu já expliquei isso para vocês. Todo esgoto vai ser coletado aqui, né? Você joga o esgoto na rede pública, que seria aqui, ó, esse pontinho verde, né? E aí, essa rede de coletor de esgoto vai jogar no coletor tronco e o coletor tronco vai jogar para a ETS. Na ETS trata e joga no rio, né? Então, aqui nós temos um exemplo do tratamento de esgoto, né? Essa caixa aqui é uma caixa, é uma faça séptica, né? A faça séptica, como eu falei, os influentes vão chegar aqui, né? Vai ter um processo biológico por anaeróbica. A anaeróbica, então, os micro-organismos vão purificar esse esgoto, né? E esse esgoto purificado vai ser jogado por gravidade aqui, ó, no sumidouro, né? Aí, esse sumidouro, ele... Você pode ver que aqui embaixo, ó, o tijolo, ele não é o tijolo... Aqui em cima, ele é o tijolo maciço, né? Mas embaixo é baiano, tem o furinho. Por quê? Porque é justamente para poder, para o esgoto poder sair, se infiltrar no terreno, tá? Então, a faça séptica, ela precisa ser, periodicamente, limpada, né? A cada dois anos, três anos, quando ela chega no topo, ela precisa ser limpada, tá? Então, essas caixas, elas geralmente são feitas de alvenaria, né? Você passa aqui, você escava o terreno, passa o impermeabilizante, tá certo? É uma membrana asfáltica, impermeabiliza, tá certo? Para evitar que matérias do solo entrem na caixa, tá? Ô, professor, oi? Desculpa, interromper, o senhor falou que depois de cada dois, três anos, você tem que fazer a limpeza dessa fossa. E o que teria? São os dejetos, tipo, humanos mesmo, elas são feitas ou, tipo... Não sei, e para onde seria jogado isso depois? Então, são empresas que, são empresas que, especializadas nisso, né? Elas coletam esse esgoto com um caminhão, né? Que a gente chama de VAC. E aí ele vai, é bombeado, né? Então, é como se fosse um caminhão espirro. Ele vai bombear esse esgoto, né? Vai abrir a caixa, né? Tem uma tampa aqui em cima. Ele vai enfiar aqui a mangueira, né? Vai com uma bomba e vai escoar esse esgoto na parte do caminhão. E aí esse caminhão, geralmente, ele faz um trajeto aonde? Até a ete mais próxima, entendeu? Ele vai até a ete mais próxima ou ele armazena em galões, né? Galões, latões grandes de 40, 50 litros. E aí depois, quando dá a cota dele, né? Ele pega tudo isso e leva para a ete mais próxima, tá? Ou isso seria o correto, né? Mas a gente sabe que o que acontece muitas vezes, para falar a verdade, eles pegam esse esgoto e simplesmente jogam em algum córrego, né? Mas em relação ao que você fala, é justamente isso. É dejetos, né? É principalmente dejetos e também a caixa de gordura, né? Mas geralmente a caixa de gordura, você vai ter a caixa de gordura que vai separar a gordura, os graxos, né? E aí é tudo, é tanto as águas servidas que a gente fala, né? Mas geralmente são os dejetos e também a água que você faz para limpeza, tá? Certo? E aí uma opção que nós temos mais modernas, que tem muito em condomínios fechados, né? Que são as etes compactas, né? Então essas etes compactas, como é que funcionam? Elas têm inclusive duas normas que regulamentam a instalação delas, que é a NBR 7229 e a NBR 13969, né? São normas dessa época aqui, tem uns 4, 5 anos. E como é que funciona? Elas são de plásticos, né? De polietileno, tá certo? E aí como que vai acontecer? Elas trabalham, é parecido com a fossa séptica, né? Só que são duas caixas, né? São duas caixas. A primeira caixa, que a gente chama de reator anaeróbico, que é justamente isso, que vai fazer o tratamento biológico por... Como o próprio nome fala, anaeróbico, não vai ter oxigênio. E depois do tratamento secundário, que é o filtro, né? Você vai fazer o quê? Você vai aplicar produtos químicos, né? Para limpar, para purificar a carga orgânica, que é mais difícil de ser, que não foi digerida no tratamento primário, né? Então, o que que acontece? Ela... O bom dela é que ela já dispensa a limpeza periódica do esgoto, né? Só que também ela é mais cara, né? O investimento, a aquisição dela é cara, né? Só que ela é uma opção, assim, com custo-benefício muito bom, né? Quando você tem um condomínio fechado, né? E aí você pode já jogar esse esgoto diretamente no rio ou no solo, né? Porque, claro, não vai ter uma qualidade... O esgoto lançado por uma ete compacta não vai ter a mesma qualidade de uma ete convencional, né? Só que ela é melhor do que se fosse a fossa séptica, né? Porque você tem o tratamento secundário, né? E o bom dela é que você vai comprar ela por vazão. Então, você tem que dimensionar quanto que você gasta de vazão de esgoto, né? E aí elas têm essas... Elas são vendidas nessas duas unidades, né? Elas têm... Elas comportam uma vazão de 500 litros por dia ou 1.000 litros por dia, né? Então, existem etes compactas com maior vazão. Se eu não me engano, até 3.000 litros por dia. Elas conseguem tratar, né? Então, elas vão atender uma ete por 500 litros, ela serve para uma casa, né? Agora, uma para 10 pessoas, já serve para 1.000 litros, ela já atende duas casas, tá? E também existem etes, como eu falei, de 3.000, elas podem atender aí mais ou menos 4, 5 casas, né? Aí aqui a gente tem uma foto da ete de Baruini, né? Que é a maior ete da América Latina, tá certo? Então, eu já expliquei para vocês, né? Que a ete, o esgoto, tem 3 tratamentos, né? O primário, o secundário e o terciário, né? Então, aqui na ete tem o problema do lodo, né? Vai gerar o lodo, tá certo? E aqui também, né? Aqui na ete compacta também gera lodo, tá pessoal? Só que é em quantidade muito menor, né? Quando gera o lodo, é um bom resultado, porque o lodo indica que o tratamento foi bem sucedido, foi eficiente. Quando a produção de lodo é baixa, quer dizer o quê? Que o esgoto não foi bem tratado, né? Então, ele tem que voltar para o ciclo para ser tratado novamente, tá? Então, aqui a gente vai ter os decatadores, né? Que ficam girando, né? Tá certo? E aí, esse esgoto vai ser tratado e vai ser jogado no corpo hídrico, no rio. No caso aqui, é o rio Tietê, tá? Aí, muita gente pergunta, né? Fazer uma pergunta que, para a gente que é da área, é um pouco até óbvia, né? Mas fala lá, professor, mas se o esgoto é tratado, né? Por que o rio Tietê, ele é poluído mesmo assim, né? O rio Tietê é poluído, pessoal, porque existem muitas construções que não têm o esgoto, como eu disse. O esgoto não é tratado. Existem muitas redes de esgoto que levam, que não são, que não levam o esgoto para a ETE, levam direto para o rio, né? Então, a gente tem esse problema. Então, a gente confunde esgoto coletado com esgoto tratado. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Esgoto coletado é aquele esgoto que, ele é removido da residência, mas ele não necessariamente vai para a ETE. O esgoto tratado, não. Ele necessariamente vai para a ETE, tá? Então, o papel das companhias é justamente o quê? Muitas vezes já tem a rede de esgoto ali, né? Só que aquele esgoto, ele está sendo direcionado para o rio. Então, você precisa fazer uma rede nova para direcionar para a ETE, né? E, às vezes, a ETE está muito longe, tá? Ou você tem que construir uma ETE perto, ou criar um coletor tronco que vai levar esse esgoto até a ETE, tá bom? Ô, Pro. Oi. Falando sobre a ETE, eu, assim, eu ainda não pago conta em casa e tudo mais, porque eu ainda não faço estágio nem nada, só estudo por enquanto. Mas uma coisa que eu sempre percebi, desde pequena, é que sempre quando vem a conta, né, dessa BESP, sempre tem o valor da água e vem também o valor do esgoto, que geralmente é, tipo, o mesmo valor da água e que a soma dá o valor total do... Mas, então, esse esgoto que vem é o esgoto coletado ou é o esgoto que é tratado? Não, é o esgoto tratado. A conta da SABESP é meia-meia, então ela está te cobrando metade pela água faturada, ou seja, a água que você consumiu, e metade pela água que ela coletou e tratou. Aí, a gente fala, ah, mas lá onde eu moro é mais caro, né? Por quê? Geralmente, onde você mora na região metropolitana é mais caro porque tem o esgoto tratado. Em alguns locais onde o esgoto só é coletado, aí é só 25%, né? Ou seja, a SABESP só vai comprar pela coleta, né? Então, ela não está tratando esgoto, ela está jogando esgoto no rio, né? Agora, com o novo marco de saneamento, né? Que abre, o novo marco regulatório de saneamento, né? Que agora ele abre o saneamento para o mercado privado, né? Tem a meta, né? Esse marco foi estourado ano passado. Então, é uma lei federal. Ele fala o seguinte, que existem metas, né? Então, existe uma meta que, na nossa opinião, trabalha na área, né? É uma meta ousada, né? Até o tópico é que fala o seguinte, que até 2033, né? Ou seja, daqui 12 anos, né? Daqui 12 anos, todo esgoto, 100% de água tem que ser... O abastecimento de água tem que ser 100%, ou seja, o Brasil inteiro tem que ter... Todo mundo, em qualquer região do país, tem que ter água fornecida, né? Tem que ter água chegando em casa. E até 2033, até 90% das residências precisam ter coleta e tratamento de esgoto, né? Então, teoricamente, é isso que todas as companhias têm. É um grande desafio, né? Até daqui 12 anos investir. Mas a gente sabe que esse prazo é inviável. É impossível você, o Brasil inteiro, você conseguir instaurar toda essa... Investir em toda essa infraestrutura para atender a população inteira. Primeiro, porque não tem dinheiro, né? Segundo, que não tem gente para isso, né? Então, para atender nesse prazo, você teria que triplicar, quadriplicar a mão de obra para poder fazer uma obra dessa magnitude, né? Então, isso é uma coisa que a gente criticou muito, que isso é inviável, inexequível fazer... atender essa meta, né? Por mais que seja capital privado ou público, né? Bem, aí... Oi? Obrigada por tirar a dúvida. Nada, que isso. Exposição. Aí, aqui, ó... Como eu falei, né? Vai ter o lodo, né? Esse lodo, ele vai ser... Esse lodo, ele é sedimentado, ou seja, ele fica abaixo do esgoto, né? Porque ele tem uma densidade maior. E aí, ele volta para o tanque de aeração para fazer uma segunda lavagem, tá certo? Beleza. Aí, a gente entra no portão, na casa, tá certo? Que é o que a gente está mais acostumado a ver, né? Então, o sistema de esgoto predial, ele vai ter o quê? O que a gente chama de materiais hidráulicos, né? Ou dos insumos hidráulicos, que é o quê? São as tubulações, as conexões, as caixas sifonadas, caixas de inspeção, todo o conjunto, né? Que tem o objetivo de transportar o esgoto para a rede pública, tá certo? Então, aí, a gente vai ver aqui alguns conceitos, né? Que a gente fala de aparelho sanitário. Então, aparelho sanitário nada mais é do que um ponto hidráulico, né? Que são tudo aquilo que sai água fria e se transforma em água servida, em esgoto, né? Então, é o quê? Lavatório, vaso sanitário, o ralo do chuveiro, né? A máquina de lavar, tudo aquilo que vai escoar essa água que foi servida, tá certo? E aí, a gente tem um sistema muito importante, né? Que são, que a gente fala dos desconectores ou sifões, né? Então, o que é um desconector ou um sifão? Nada mais é do que uma peça em formato de U, né? Que a gente chama de feixe hídrico, né? Que a norma recomenda ter 5 centímetros. Então, isso você vai ter lá. Você vai ter no sifão, você vai ter no ralo, você vai ter na caixa, você vai ter no próprio vaso sanitário. Que é o quê? Vai ficar acumulado aqui um pouco de água. Pra quê? Pra evitar a passagem de gás no esgoto, tá? Tanto o fluxo como o refluxo, né? Às vezes o esgoto entope e aí o gás volta, né? E aí vem o mau cheiro. E também o esgoto no sentido do... O gás no sentido do esgoto, né? Por quê? Porque quando o gás acompanha o esgoto, o tratamento fica mais... Ele fica menos eficiente. Então, você tem que aplicar mais produtos químicos ou repassar o efluente lá na ete novamente em todo o processo, né? Então, você acaba encarecendo, encarece o tratamento, tá? Então, a norma fala que você tem que ter uma altura mínima de 5 centímetros pra bloquear a passagem do gás, tá? E aí você vai ter a caixa sifonada, né? Que nada mais é que uma caixa que vai receber todos os... Todos os ramais de descarga, né? Que vai receber todos os ramais de descarga, tá certo? E ela é hermética, ou seja, ela não tem... Ela não tem o ralo. Ela não tem abertura pra escoar a água, né? Esse daí é o ralo. O ralo é uma caixa com abertura, tá? Então, aqui fala... Ela recebe as águas servidas, né? Ao mesmo tempo que impede o retorno do gás, né? Por que caixa sifonada? Justamente por isso, ó. Porque a tubulação de saída, ela fica 5 centímetros, 7 centímetros acima da base dela, né? Justamente pra ter essa... Essa camada de água pra evitar a passagem do gás. Então, se você for ver aqui, ó... Quando você pega uma caixa sifonada, a saída ajusante, né? Que vai jogar o esgotu lá pra rede pública, ela sempre fica... Geralmente, né? Ela sempre vai ficar o quê? Um pouco mais alta do que... Ela pode ficar mais baixa que as... Que a... Que os ramais de descarga. Só que ela sempre... Ela nunca vai ser faceada à base. Ela sempre vai ter uma altura aí de... Pelo menos 5 centímetros, tá? E aí você tem o ralo, que nada mais é que uma caixa com uma... Com uma grelha, com uma abertura, né? Justamente pra pegar a água do chuveiro, né? Ou água de lavagem, né? De serviço, né? Ou no jardim, tá certo? Então, o ralo, ele só vai ter entrada pela... Pela parte superior, né? E ele não recebe... É... Ramais de aparelhos sanitários, né? Não, ele só recebe essa água, tá certo? Ele só tem uma saída, né? Essa saída vai pra caixa de... Esse esgoto vai pra caixa de inspeção. Então, ele pode ser com fecho hídrico ou sem fecho hídrico. Se ele for com fecho hídrico, a gente fala ralo sifonado. Se for sem fecho hídrico, é um ralo seco que a gente fala, tá? Que nem aqui na foto, tá? E aí a gente fala ramal de descarga. O que é o ramal de descarga? É a tubulação que vai conectar o aparelho sanitário até a caixa ou ralo sifonado, tá? Então, é chamado de... É a tubulação que recebe diretamente o esgoto do aparelho sanitário. Então, tá apontado aqui, ó. Com as setinhas vermelhas, tá? E aí você vai ter o ramal de esgoto. O que é o ramal de esgoto? O ramal de esgoto é aquele... É aquele tubo que tá ajusante, que tá depois do ralo sifonado, que vai receber justamente todo o esgoto dos ramais de descarga, né? Tá aqui, ó. Indicado com as setinhas vermelhas, tá? Então, a gente chama de ramal de esgoto. Geralmente, ele... Geralmente, né? Não necessariamente. Ele tem um diâmetro um pouco maior, né? Certo? E aí você também tem um termo que não é muito... Que não é muito usado, que a gente fala que é o ramal primário, né? Ramal primário. O ramal primário nada mais é do que o ramal de esgoto. É aquele que recebe o esgoto dos aparelhos sanitários. E ramal secundário seria o ramal de descarga, né? É a mesma coisa, tá? E aí você vai ter... Quando você tem prédios com dois ou mais andares, pavimentos, você tem que ter o quê? Você tem que ter o tubo de queda, né? Que é o esgoto na vertical. Tá certo? Seria a coluna d'água, né? Analogamente. Então, ele vai receber todo o esgoto do andar e vai levar lá pra baixo, tá? Ele é conectado numa caixa de expressão. E aí também você vai ter, como eu expliquei também já, né? Você vai ter a coluna de ventilação e o ramal de ventilação, né? Que vai escoar o gás e o esgoto pra atmosfera, né? Geralmente, a coluna de ventilação, ela fica 30 centímetros acima da cobertura, né? Ou da laje ou do telhado, tá? Então, ela fala, tem a finalidade de proteger o feixe hídrico dos desconectores, né? Dos ralos e caixas sifonadas por aspiração ou compressão, tá? Então, aqui a gente tem uma figura, né? Bem interessante mostrando, né? As instalações. Então, você tem a caixa de expressão, tá certo? Aqui você tem o ramal de esgoto, tá certo? Caixa de expressão. Aí, aqui você vai ter o que a gente chama de ramal predial ou alimentador predial, que vai ser a tubulação que vai interligar a casa, o esgoto da casa, na rede pública, tá certo? Aqui em cinza, a gente também tem, a gente chama de GAP, que é galerias de águas polviais, né? E lá fora, nós temos as bocas de lobos que seriam, analogamente, os ralos, né? A gente chama de boca de lobo ou boca de leão, né? Que vai captar a água da chuva e vai jogar para a GAP, né? Então, tanto o esgoto como a água polvial, ambos trabalham por gravidade, né? Por inclinação do terreno, tá certo? Então, aqui a gente tem um croquis, né? De uma casinha, né? Área de serviço, cozinha e dois banheiros, né? E aí, ó, o mesmo croquis, e aqui embaixo já desenhando as redes de serviços públicos. Então, você vai ter, em azul, rede de abastecimento, de água fria, rede pública de esgoto, e aqui, em vermelho, o esgoto, né? E aqui, em preto, você vai ter, em marrom, né? Você vai ter aqui a GAP, tá certo? E aí você tem, ó, em vermelho aqui, ó, todo o esgoto, né? Sendo coletado, né? De todos os ambientes aqui das áreas frias, sendo coletados para a rede de esgoto, né? Aí, aqui é a mesma figura, mas aí você tem o quê? As disposições das caixas de inspeções. Então, vejam que o principal objetivo da caixa de inspeção é direcionar o esgoto, né? É você dar o caminho que você precisa, tá certo? Tá bom? Você vai ter aqui, cara, aqui ele colocou cinco caixas, né? A caixa 1, 2, a caixa 1 só está recebendo esgoto do banheiro, né? Aí a caixa 2 leva esse esgoto para cá, a caixa 3 está recebendo esgoto desse banheiro, e também desse banheiro aqui, né? Aí vem para cá, caixa de esgoto 4, a caixa de inspeção está recebendo esgoto desses dois banheiros, aí chega na caixa de inspeção 5, está recebendo esgoto da casa inteira, né? E também da área de serviço e da cozinha. Certo? E aí, a gente tem as caixas de inspeção, que elas geralmente são feitas de ovenaria, mas hoje em dia é mais prático você comprar ela, ela pronta, né? Que seria em polietileno, em PVC mesmo, né? Polietileno ou em PVC, né? Então, ela geralmente tem 60 centímetros de diâmetro ou comprimento, né? Essa BES, por exemplo, ela adota o padrão, é um cubo mesmo, uma caixa de 60 por 60 por 60. 60 de largura, 60 de comprimento e 60 centímetros de profundidade, tá? Então, aqui a gente tem, ó, alguns desenhos esquemáticos, né? Mostrando aqui a caixa de inspeção, ó. Planta baixa, né? Tem aqui a largura. Se você ver aqui em L, ó, está vendo a L, ó, aqui está, esse exemplo aqui, ó, está mostrando o seguinte, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês ver. Ó, Esse exemplo aqui está mostrando o seguinte, ó. Ó, ela vai ter aqui, ó, ó, está vendo L, né? Então, esse L aqui, ó, 75 centímetros, né? Comprimento, que deu comprimento? Aqui, ó, C, também 75 centímetros, né? Var, quer dizer variável, né? Então, como ela é feita em moco, então, a altura pode variar, né? Então, você tem aqui um corte, né? Que é o 1 aqui, ó, representando aqui, ó, corte 1, né? O corte 1 está aqui, ó, está vendo? Então, aqui você tem, ver, essa simbologia de, de alvenaria, né? Tijolo, bloco de cerâmico, está vendo aqui, ó? Essa figura aqui, ó, é uma, essa hachura aqui, ó, em diagonal, é uma camada de areia, né? Você pode colocar um, chama de berço de areia, né? Para poder ancorar, fixar melhor o tubo, tá? Pode ser brita também. Aqui embaixo, a laje, né? Então, está falando que a parede tem 20 centímetros, está certo? Aqui, a setinha indicando, o esgoto indo ajusante, né? Ou seja, indo para fora, está certo? E aqui, esse círculo aqui, seria o esgoto que, o esgoto que está chegando na caixa, né? Então, você está vendo de frente aqui, ó. Tem uma declividade, o berço tem uma declividade de 5%, está indicando aqui, né? A espessura aqui da tampa de areia, 10 centímetros, né? Ó, e aí você vai ter o outro corte, né? Corte 2, que é o quê? É você mostrando, ó, os ramais de esgoto chegando na caixa de expressão, está vendo aqui, ó? Então, você tem aqui, ó, aqui é o esgoto, o esgoto, o ramal que joga para fora, né? E aqui é os que estão chegando, né? Então, você tem aqui, no caso, 3 ramais de esgoto, tá? E aqui você tem um corte 2, que seria uma opção aqui, né? Que teria uma uma curva aqui de 90 graus, tá? Aí aqui tem essa opção pré-moldada, pré-moldada, né? Que é menorzinho, tá? Então, deixa eu diminuir aqui. Eita! Beleza! Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas orientações, né? Sobre as caixas de expressões, né? As principais. Eu coloquei aqui. Você tem que colocar uma a cada... Sempre uma na saída... É obrigatório nas saídas dos vasos sanitários, né? Elas servem para mudar a direção do esgoto, tá certo? Quando você tem, por exemplo, um terreno muito... Que ele é muito inclinado, um terreno muito íngreme, não basta você colocar só duas, né? Então, deixa eu tentar desenhar aqui para vocês entenderem. Então, às vezes, o que acontece? Às vezes, tem um terreno aqui, ó. Se é um terreno relativamente plano... Não, exagerei isso. Não muito plano. Se é um terreno plano, você coloca uma aqui... e outra aqui, né? Beleza. Aqui você põe o esgoto que está levando. Beleza. Agora, se você tem um terreno que é muito íngreme, né? Se você colocar só duas caixas de expressões e conectar uma na outra, o que vai acontecer? Às vezes, você pode exceder a declinidade, né? Então, a declinidade, não. A inclinação. A inclinação, ela também não pode ser muito alta. Por quê? Porque senão o esgoto, ele supera a velocidade. Lembra a velocidade crítica? Que é três metros por segundo, né? Não pode passar disso. Então, se você tem um tubo que tem uma declinidade muito acentuada, o que vai acontecer? O esgoto, ele vai chegar com uma vazão maior do que deveria. Então, ao longo do tempo, você pode ter problema de... Você pode comprometer a vida útil da caixa de expressão. Ela vai ter a vida útil reduzida, né? Então, ela pode quebrar, se danificar com o tempo de forma mais rápida, tá? Agora, se você tem um terreno íngreme e você tem aqui outra caixa de expressão, né? O que você pode fazer? Você pode quebrar em mais segmentos, né? E aí você consegue suavizar a inclinação, ou seja, você consegue deixar menos inclinado, tá? Então, por isso que aqui está falando quando houver diferenças grandes de nível, né? De desnível, né? Professor, oi, pode falar. E quando, por exemplo, quando o terreno é íngreme e você está na parte de cima, só que a rua, só que você não consegue jogar para a rua porque seu terreno está embaixo. Você tem que passar pelo vizinho de trás, isso é possível? Sim, então isso é uma coisa que a gente chama na Sabesp de ligação não factível. O que é factível? De fazer, né? Então, quando você tem... Deixa eu desenho aqui para vocês entenderem. Quando você tem uma... Você tem aqui, por exemplo, seu terreno aqui. Você tem aqui seu terreno, certo? Seu terreno está aqui, beleza? E aqui está a rua. Deixa eu aumentar aqui, ó. Então, sua casa está aqui. Certo? E aqui está a rua. E a rede de esgoto está aqui, ó. É impossível você conectar o esgoto da sua casa na rede, a não ser se você bombear. Então, o que acontece? Aqui embaixo você tem outra rua. Então, aqui você tem o muro de divisa do seu vizinho, que é seu melhor amigo. E aqui você tem a rua de baixo. E aí aqui tem outra rede passando. Certo? Deixa eu desenhar aqui. Aí aqui tem outra casa. Certo? O que acontece? Se você... Se você... Aí você primeiro vai fazer uma negociação extrajudicial. Ou seja, você vai tentar negociar com o seu vizinho a passagem do seu esgoto pela casa dele. Já digo de antemão que 90% não aceita. Até porque ele não é obrigado. Se você comprou terreno aqui, paciência, né? Você deveria ter visto antes. Então, o que acontece? Muitas vezes não aceita, né? Agora, se ele não aceitar, né? O que vai acontecer? Você pode entrar na justiça, tá certo? E solicitar a passagem do seu esgoto pela casa dele, né? Aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que negociar, né? Dar um valor para ele. Você vai ter que... Como é que se fala? Indenizar ele. Por quê? Porque o terreno dele vai desvalorizar, né? Então, muitas vezes não vale a pena, né? Muitas vezes não vale a pena porque tem que voltar a divulgada, demora e o valor ofertado não vale a pena. Então, aí, muitas vezes compensa você colocar uma bomba aqui e jogar aqui seu esgoto bombeado na rede da Sabesp, tá? Agora, isso é para uso civil, né? Agora, quando é uso público, ou seja, quando a Sabesp ou a concessionária, ela precisa fazer uma obra que vai beneficiar o bairro ou, por exemplo, uma comunidade, aí o que acontece? Aí muda a visão, né? Por quê? Porque é considerado uma área de utilidade pública, né? Então, aí o que vai acontecer? Então, nesse caso aqui, a única forma que você vai poder conectar é por bombeamento, não tem outra opção. Às vezes, o que acontece? Às vezes, mas isso é raro acontecer. Vou desenhar de outra cor aqui. Às vezes, a rede, mesmo a gente fala ligação não factível. Por que não factível? Porque o nível da caixa de inspeção está abaixo do nível da rede de coletora da Sabesp. Então, é uma ligação não factível. O que é uma ligação factível? É o normal, né? Quando a casa está acima do nível da rua. Então, você consegue conectar. Agora, às vezes, mesmo sendo uma ligação não factível, aparentemente não factível, você consegue conectar. Por quê? Porque, às vezes, a rede está tão profunda. Então, por exemplo, às vezes, a rede, mesmo a sua casa estando abaixo do nível da rua, às vezes, a rede está tão profunda que aí você consegue conectar. Não sei se dá para entender. Acho que em casa é assim, Pro. Então, na sua casa, é uma ligação aparentemente não factível que a gente fala. Por quê? Porque visualmente não dá para conectar, mas como a rede de esgoto está mais abaixo do que a sua casa, você consegue conectar. Então, seria isso. A casa é bem abaixo do nível da rua. Tem esgoto na sua casa? Sim. Mesmo assim, fica uma obra cara, né, professor? Fica, porque fica muito íngreme, né? E você vai escavar muito, né? Você faz muitas vezes. Aqui em casa, Pro. Aqui em casa, são a casa dos meus avós e a minha casa na parte de baixo. Aham. Então, é todo um negócio assim que, meu Deus, é um negócio muito bem pensado. Só que o que acontece? Hoje em dia, nós temos uma tecnologia, né? Que é o quê? Que, acho que vocês já viram na rua, já falei isso para vocês. Existe uma tecnologia que é chamada MND, que é método não destrutivo. Então, você não precisa escavar para colocar o tubo. Você coloca uma máquina aqui e uma aqui e ela vai, com uma mangueira, ela vai furar o solo. Já, é como se você colocasse uma agulha, né? Amarrasse um cordão. Aqui ninguém costura, né? Mas, às vezes, quando você perde o cordão da calça, né? E precisa colocar de volta, você coloca uma agulha, né? Amarra e consegue passar. É mais ou menos isso. Você coloca aqui um gancho, né? E o tubo atrás. E aí, vai furando, né? Como se fosse um tatuzinho. E aí, o tubo sai do outro lado. Então, você não precisa escavar, né? Que é chamado isso daqui, ó. Vou mostrar para vocês. Que é o MND, furo direcional. Mas aí, professor, a gente tem que contratar uma empresa ou a gente tem que pagar para saber se... Não, não. Contatar uma empresa. Ah, tá. Eu já vi essas máquinas. Ó, é aqui, ó. Tá vendo como ela funciona? É mais ou menos assim, ó. Ó, a máquina, ela tá aqui, ó. Tá vendo? Aí tem essa haste, ó. Aí você conecta o tubo nessa haste. Então, a haste vai furando e o tubo atrás, entendeu? E aí, é mais ou menos isso, ó. Tá vendo? Ó. Você coloca aqui, ó. Você coloca a haste, tá aqui, ó. Aí você coloca o tubo em vermelho. Ela vai furando o solo e ela sai do outro lado. Você fura dois poços, né? Um aqui, por onde a haste vai entrar. E o outro lado, outro lado, onde você quer... Que, no caso, seria a sua casa, né? Então, você vai furar aqui, ó. E aí vai sair o tubo. Só que pra fazer isso, né? Essa tecnologia que é chamada de MND, né? Método não destrutivo, né? Pra você fazer esse... O único material que aceita é o PAD, tá? Que é o polietileno de alta densidade. É o PAD. É o único material que permite fazer essa técnica. Os outros materiais, como PVC, PVC ou ferro fundido, não é possível. Por quê? Porque o PAD é flexível. É como se fosse uma mangueira. Nossa. É que eu falo ferro fundido, né? Parece uma marca do amaciante. A gente chama de fofo, né? Ferro fundido, tá? Então, esses materiais não tem jeito. Tem que ser vala. Tem que abrir a vala, né? Escavar, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes facilita, né? Você fazer por esse método, tá? E... deixa eu voltar aqui. Então, o que acontece? Mesmo você tendo essa situação, você consegue fazer o... conectar a casa, tá? Bom... Eu falei da faixa de servidão, né? Outra coisa. Voltando para dentro, né? A distância entre a caixa de expressão e a rede pública não pode ser maior do que 15 metros, a distância, o comprimento. Tá? Todo ramal de descarga, ou seja, todo ramal de descarga, não pode ter uma distância maior, um comprimento maior do que 10 metros em relação à caixa de expressão. Então, você não pode ter um tubo que tenha, por exemplo, 11 metros de comprimento. No máximo, tem que estar próximo, no máximo, até 10 metros da caixa de expressão, né? Qualquer peça sanitária, aparelho hidráulico, né? Ele fala aqui, ó. Os desvios, as mudanças de declividade, junção de tubulações enterradas, devem ser feitas mediante emprego de caixa de expressão, posto de visita. É, que seria isso aqui, ó. Mudança de direção, né? Você poder mudar a direção. Em prédio com mais de dois pavimentos, ou seja, quando tem tubo de queda, a caixa de expressão não deve ser instalada a menos de dois metros de distância do tubo de queda, né? Então, o tubo de queda tem que estar, no máximo, dois metros de distância da caixa de expressão, né? E aí, por último, né? Nós vamos ter o quê? A caixa de gordura, né? Que a função dela é quando você vai ter o quê? Quando você vai ter materiais como óleo, graxa ou gordura no esgoto, né? E essa graxa, ela vai se solidificar e vai entupir a rede. Então, para evitar isso, você faz a caixa de gordura, né? O que é a caixa de gordura? A caixa de gordura nada mais é do que uma caixa de expressão, né? Que vai fazer o quê? Que ela vai, a caixa de, com o tempo, né? A gordura, ela vai se, o esgoto vai, vai, vai enchendo a caixa. Só que como a gordura, né? O óleo, ele tem uma densidade menor que a água, ele vai ficando em cima, ele flutua, né? E aí, você tem que fazer o quê? Você tem que retirar essa gordura, tá certo? Se, vejam bem, a caixa de expressão, você pode fazer a manutenção, você só faz a manutenção quando, quando tá extravasando, ou seja, quando a água tá, 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 tá extravasando. A caixa de gordura, não, porque se extravasar, quer dizer o quê? Quer dizer que a gordura já passou na tubulação, né? Então, tem que tomar cuidado. Muitas vezes, né, a principal diferença da caixa de gordura pra caixa de expressão, é, fisicamente, né, é a mesma coisa. É que ela tem uma, ela tem uma barreira, né, que a gente chama de divisória, que tá aqui, ó. Então, o que ela vai fazer? Ela vai, é uma divisória, é uma barreira mesmo, né, que vai impedir com que, com que a gordura, ela passe, né? O problema é que, às vezes, como é de plástico, né, às vezes a água chega com muita velocidade, então, o que que acontece? A água vai batendo aqui, principalmente quando tá cheio, porque quando, quando tá raso, beleza, a água vai cair, não vai entrar em contato com a divisória. Mas, quando a água, quando já tá num nível relativamente alto, o que que acontece? A água já começa a bater diretamente na divisória, e, às vezes, como é de plástico, né, o que que acontece? Vai, vai batendo toda hora ali, né, o que acontece? Uma hora ela cede, uma hora ela quebra, e você não vê, né, ela quebra, e aí o esgoto, a gordura passa e entope, né? Então, por isso que a caixa de gordura, você tem que ter uma tensão maior do que com a caixa de expressão, né? Cada seis meses, sete meses, tem que abrir lá e ver como é que tá, tá? Certo? Então, aqui, ó, pra terminar, a gente tem aqui, né, todo, tem um croquis, né, então, você tem aqui, ó, os ramais de descarga, né, que são todos os ramais de esgoto que saem da casa pra fora, que conectam na caixa de expressão, e um tubo, o ramal de esgoto, o nome do ramal de esgoto entre as caixas de expressão, a gente chama de subcoletor, né, subcoletor. E o coletor principal, ou seja, aquele que vai conectar a caixa de expressão à rede de esgoto, ou se chama de coletor predial, ou alimentador predial, é o mesmo nome. Muitas vezes, os coletores, eles são, antigamente, nas casas mais antigas, né, você tinha o que a gente chama de laje divertida, né, você enchia a laje com entulho, então, muitas vezes, o esgoto, ele ficava sobre a laje, né, as construções mais modernas, de 80 pra cá, o que acontece? O esgoto, ele fica abaixo da laje, então, ele é ancorado, né, ele é ancorado por presilhas, né, então, por presilhas, né, como aqui na foto, tá vendo? Então, por isso que tem o motivo do fogo, né, muitas vezes você coloca o fogo justamente pra esconder a tubulação, né, tanto a tubulação de gás, de, de, né, de gás, de esgoto, ou de água fria, né, que, nas construções mais modernas, o, o, as tubulações não ficam sobre a laje, elas ficam sob a laje, né, ou seja, abaixo, então, você tem que ancorar ela com essas presilhas de, essas abraçadeiras de ferro, tá? Certo? Ó, então, aqui tem algumas fotos, né, como fica, tá bom? Certo, pessoal? E aí, por último, o que eu queria mostrar pra vocês, né, rapidamente, é o manual da Tigre, deixa eu ver se tá aqui, aqui, ó, tem o manual da Tigre, eu vou disponibilizar depois, ó, que ele mostra aqui um pouco sobre as, o que que ele fornece, né, as conexões, né, então, você vai ter aqui, ó, a série normal, né, e aqui ele vai falar todas as características técnicas, tá vendo? Como, por exemplo, o comprimento de 3 a 6 metros, né, os diâmetros que ele vende, né, então vai ter diâmetro comercial 40 milímetros, 50, 75, 100 milímetros, 150, 200, né, classe de rigidez, pressão, né, então, ó, é, 11 megapascal, é, 11 quilo pascal, né, 11 mil seria, é, seria, mil é quilo, né, então, 11 quilo pascal, 40 milímetros, 9 quilo pascal para 50, né, 4 quilo pascal para 75, né, temperatura máxima de trabalho, né, ou seja, 45 graus, não permite água quente, então, aqui ele fala o método de como você tem que conectar uma luva a outra, né, quando é junta elástica, ou seja, quando é conexão ponta-bolsa, né, e aí aqui também a gente tem as, ó, as peças, né, as conexões também, então, você vai ter o tubo, né, 3 metros, tubo de 6 metros, tá vendo, ó, então, todo o catálogo, como é que ele representa, né, como é diagramado, sempre vai ter aqui as cotas, só que as cotas, elas são em letras, né, por quê? Porque vai ter uma tabelinha do lado mostrando a, as dimensões, então, geralmente as dimensões do tubo, elas vão variar de acordo com o diâmetro, né, então, toda a geometria da peça, ela vai depender do diâmetro, né, então, por exemplo, ó, se você tem um tubo com um diâmetro de 40 milímetros, né, tá vendo aqui, ó, ele vai ter o mesmo comprimento, né, que é o L, mas, por exemplo, ó, a espessura dele vai variar, né, vai variar, obviamente, quanto maior o diâmetro, maior a espessura do tubo, né, também vai mudar aqui, ó, essa dimensão aqui, a gente chama de bolsa, né, então, a largura da bolsa, né, tá vendo que é o Azinho, né, cadê, não é o A, cadê, que letra é essa, B, é o B, né, é o B, desculpa, o B, tá vendo, o B vai mudar, né, quanto maior o tubo, maior o comprimento da bolsa, né, então, a maioria das peças em hidráulica é assim, né, você tem a peça, as letras, com as cotas, e aí tem uma tabelinha do lado, né, e aí ele coloca, geralmente, o código do produto, tá aqui embaixo, né, então, você tem tubo de 3 metros, 6 metros, adaptador, ó, para a máquina de lavar louça, né, que seria uma redução, adaptador de saída para o vaso sanitário, o cap, né, o que é o cap? O cap é um, é quando você tem um final de rede, você tampa a rede ali, né, é uma tampinha, né, ó, cruzeta, né, o que é cruzeta? Cruzeta é quando você interliga 4, 4, 4 tubos, né, 4, 4 canos, só que essa é uma peça que todo mundo, ela não é recomendada, ela não é recomendada, porque quando você coloca os 4 tubes, ela fica travada, como se fosse um monobloco, então, ela não tem flexibilidade, isso é péssimo, porque toda peça tem que ter uma certa flexibilidade, né, para poder evitar a quebra, então, como essa, como ela fica travada nos 4 eixos, né, ela quebra muito fácil, então, a peça que mais dá vazamento é cruzeta, né, então, por exemplo, tanto em esgotamento residencial como de infraestrutura, a gente evita o uso dessa péssima ao máximo, né, por quê? Porque dá muito vazamento, ela quebra muito fácil, né, então, o que que a gente, geralmente a gente faz? Quando você tem, você tem que interligar 4, 4 redes, né, então, por exemplo, você tem uma rede vindo aqui, certo? Professor. Oi. Mas, essa cruzeta não está fora de linha? Oi. A Tigre ainda fabrica essa peça? Acho que sim, é raro, é, ela fabrica, mas como tem pouco comércio, né, não é toda a loja que você encontra, né, mas vende sim. Eu sei porque a gente compra de ferro, né, que é da Sangoban, que ela fabrica tubo de ferro fundido, e a Sangoban também fabrica essa peça ainda, essa cruzeta. Então, o que você faz, ó, você vem a peça chegando aqui, ó, o que que você faz, ó, você põe uma curva de 90 aqui, tá vendo aqui, ó, põe uma curva de 90 aqui, ó, aí você coloca outra tuba de 90 e põe um T, tá vendo? Então, ó, tá vendo? Aí a outra rede que vem aqui, ó, é a mesma coisa, você vem aqui, ó, e faz isso, ó, você coloca duas curvas e um T, né, então, a rede tá vindo aqui, ó, coloca uma curva de 90 aqui, outra curva de 90 aqui e um T, então, é, uma, uma cruzeta são substituídas por seis peças, né, quatro curvas, né, duas aqui, duas aqui, e um T e um T aqui, né, mas é melhor fazer isso do que você colocar a cruzeta, né, porque é batata que vai dar, que vai dar vazamento. Aí você tem a curva longa de 45 graus, né, curva curta de 90 graus, curva longa de 90 graus, né, curva 45 graus, né, joelho 45 graus, né, qual que é a diferença da curva pro joelho? A curva, ela é geralmente mais curta, né, então, a curva, ela não é indicada pra lugares onde a pressão é muito alta, né, quando a pressão é muito alta, você usa o joelho, porque ele é um pouquinho mais, mais compridinho, tá, aí você tem o joelho de 90 graus, joelho com anel, aqui, ó, joelho com visita, né, então, esse aqui é pra você colocar a tubulação de ventilação, tá, a coluna de ventilação. Junção dupla, né, na verdade seria tripla, na verdade, né, o nome, né, porque tá chegando três, tá saindo uma. Junção invertida, que a gente chama de Y também, né, Y, quando você tem uma, tem dois tubos, só que um chegando em 90 graus, o outro em 45 graus. Então, esse ângulo aqui é 45 graus, né, junção simples, luva de correr, quando você conecta um tubo no outro, luva simples, o plug, que é um tipo de cap também, portinhola pra válvula de retenção, né, então, quando você tem a válvula de retenção, essa portinhola, ela fica em cima, né, pra você poder fazer a manutenção. Aí você vai ter a redução, né, o que é a redução? Redução é diminuir uma peça pra outra, né, então, aqui, ó, DE, tá vendo, ó, DE aqui, ó, é o diâmetro maior, tá vendo, 75. Então, por exemplo, se você tem um tubo saindo, por exemplo, de, aí aqui tem a cota, tá vendo, ó, você tem uma redução de 75 pra 50, 100 pra 50, né, tem os diâmetros aqui. O T, né, tem o T, esse T de inspeção, na verdade, nem sei pra que isso é usado, né, ó, terminório de ventilação, tá vendo, então, lembra que eu falei que o ramor de ventilação, a coluna de ventilação, ela fica 30 centímetros acima, né, então, é uma proteçãozinha aqui, né, como se fosse uma chaminézinha, né, pra evitar que, que algum pássaro, ou algum inseto, inseto vai entrar, né, algum pássaro, algum ônibus, entre, né, válvula de retenção, lembra que eu falei, aquela válvula que tem a tampinha, que ela não abre no contra-fluxo, né, pra evitar o fluxo, o mau cheiro, anel de borracha, pra você conectar um tubo no outro, né, o adesivo plástico pra colar, o adesivo plástico, ou em frasco, ou em bisnaga, pra você poder colar, seria a cola, né, certo? Aí, aqui depois, ela vai ter a série reforçada também, né, que é, na verdade, ela tem a série reforçada, ela é de um material, um PVC de melhor qualidade, né, que aumenta a pressão, lembra que eu falei as pressões, ó, então, tá vendo aqui, a pressão é bem maior, então, ele tem uma espessura mais larga, né, ele é um pouco mais espesso, tá? Aí, as peças são as mesmas, né, geralmente, isso daqui é usado pra áreas externas, né, ou, por exemplo, pra indústrias, ou shoppings, né, então, você usa a série reforçada, tá? Você sabe que vai ter um diâmetro maior, né, as peças são as mesmas, basicamente, né, ó, a abraçadeira, tá vendo, ó lá, como é que eu falei, ó, pra você ancorar na laje, né, aqui, ó, aqui ele fala, aqui ele fala mais a parte sobre manual de instalação, né, então, por exemplo, ele fala que como você tem que, a largura em desabraçadeira tem que ser a cada dois metros, né, a distância, né, entre elas, como você tem que escavar, tá vendo, você tem que ter a largura da vala, por exemplo, né, então ele fala o seguinte, ó, a largura da vala tem que ser o diâmetro mais 30 centímetros, né, então se você tem um tubo, por exemplo, de 100 milímetros, você tem que ter uma vala de 1,30, né, outra coisa, se você vai passar, por exemplo, o tubo numa, numa via que é muito movimentada, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o que a gente chama de envelopamento, você tem que concretar em volta da, da, da tubulação, ou também fala, a gente fala de tubo camisa, você coloca um tubo de maior diâmetro e coloca o tubo que você vai usar dentro, e aí você preenche esse tubo com areia, né, ou pedra, pedrisco, né, tá, aqui ele fala de um ramal de ventilação, olha lá a pecinha, tá vendo, fica 30 centímetros acima, né, ó, a válvula de retenção, como eu falei, tá vendo que ela impede o refluxo da água, né, evita, a válvula de retenção, né, ela é exposta, então isso daqui é rosqueável, né, aqui em cima, tá vendo, pra você fazer, pra você fazer, abrir, né, fazer a manutenção dela, né, essa aqui é uma novidade que eu não conhecia também, né, que é o seguinte, essa curva aqui, 90 graus, ela é, é uma curva, como posso dizer, é uma curva sanfonada, então ela permite ângulos diferentes, né, eu achei bem interessante, então você pode ter, você pode formar qualquer ângulo, entre, se for uma curva de 45, você pode ter um ângulo de 0 a 45 graus, e 90, de 0 a 90, então, ele fala aqui que agiliza a instalação e evita montagens forçadas, né, ou seja, a gente precisa forçar o tubo, né, usar o isqueiro, então, ela é mais, ela é maleável, né, achei interessante, eu não sei se ela é boa, né, então, aqui tem a parte de manutenção, limpeza, né, então, como você tem que estocar os tubos, né, sempre colocar embaixo do pallet, né, para evitar que o tubo, a gente chama de ovalizar, né, o tubo fica, ele vira uma elipse, né, o máximo que você pode empilhar de tubos é um metro e meio, né, sempre vai empilhar os tubos de forma cruzadas, né, horizontal e vertical, horizontal e vertical, né, longitudinal e transversal, longitudinal e transversal, como está aqui, né, aí aqui entra na parte de projeto, que a gente vai ver na próxima aula, né, que é dimensionamento de projeto, mas esse manual tem tudo, né, é praticamente uma apostila, né, é praticamente uma apostila. Aí aqui também nós temos, ó, a parte externa, né, ó, caixa sifonada, tá vendo aqui, caixa sifonada, aí você vai ter nesses, nessas dimensões, né, quadrada, redonda, né, ó, tá vendo aqui, ó, então vejam bem, o que quer dizer 100 por, o que quer dizer 100 por 100 por 50, né, então ele fala o seguinte, ó, 100 é a altura, tá aqui, 100 por 150, a 100 é a altura, o outro 100, é, cadê, cadê, é o D, é o diâmetro, né, e 50 é o tubo menor, né, que seria esse aqui, ó, seria o D2, tá aqui, D2 50, né, então você vai ter diferentes tamanhos, né, caixa sifonada, caixa sifonada com tampa, sexta limpeza, ah, essa daqui ela é removível, né, ela é removível para você poder tirar, olha que interessante, é, é, é uma, é uma casca interna, né, para poder remover, como se fosse uma lixeira, né, ó, corpo caixa seca, seria o, o ralo, né, ó, grelha ecológica, então você tem aqui os materiais que seriam a, as caixas de inspeções, né, as grelhas, ó, tem vários modelos de grelhas, né, grelha em titânio, metal mesmo, cromada, ó, aquela mais comum que abre, abre e fecha, né, tampa cega, essa aqui é aquela, aquela só, ela só vai ter, furos nas extremidades, né, então ela é, ela capta menos água, né, porque ela, ela só vai entrar água por baixo, né, aqui você tem vários modelos de, de grelha, ó, ralo quadrado, antifiltração, antispuma, né, isso aqui você coloca na caixa de, de gordura, prolongamento para a caixa sifonada, né, ralo linear, né, calha de piscina, né, tem vários modelos de calhas, mas basicamente isso, tá vendo, sempre, a, sempre há as dimensões, né, aqui no caso a dimensão é fixa, né, não tem, não tem vários diâmetros, é o único diâmetro só, né, aí você tem aqui, os ralos, né, para você colocar também no, 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 então tem, tem bastante peça aqui, algumas peças, aí aqui tem também, ó, até medida do anel de borracha, né, que é o, eu chamo de o-ring, né, anel de borracha, que fica dentro do, do tubo, né, o adesivo para, seria a cola, tá, tem aqui também, os, então você vai ter a pequenininha de 5 gramas, que é essa daqui, e 850 aqui é a maior, né, quase um quilo. Então, aí tem a parte executiva, né, como instalar, né, então, instalação das grelhas, né, caixas múltiplas, né, também seria a caixa de inspeção, né, caixa de gordura, então aqui, ó, a linha de caixa de gordura, o modelo da caixa de gordura, né, quadrada, circular, né, caixa de inspeção, né, corpo da caixa de inspeção, né, então seria a parte superior, aqui a parte inferior, né, então aqui tem as peças, né, e também tem outro, e também tem pra água fria, né, água quente, e também pra águas pluviais, depois eu mostro de águas, água fria pra vocês, tá bom?